oi pessoal estou aqui de volta com mais um teste pra vocês na placa de vida rx 580 de 8gb de memória de virtual r5 em conjunto com o proceder ryzen 7 1700 em overclock a 3.7 gigahertz e 16gb de memória r4 em estoque a 266 megahertz pessoal hoje trazendo aí pra vocês o game back for blood vamos ver como é que esse game se saca no press 7 game nova e multiplayer e se eu acho algum time aqui vamos jogar o que é isso quer saber o que eu sei claro que quer dar uma olhada é um mundo novo um mundo de contagiados e você vai precisar de toda ajuda possível é aí que o sistema de cartas entre jogo monte um baralho com cartas que ajudem a virar o jogo as cartas de jogador te fortalecem e dão uma vantagem contra os contagiados e acredite você vai precisar porque o diretor vai usar cartas corrompidas para tentar te pedir no início de cada rodada e sempre que você entrar no refúgio o diretor vai usar as cartas corrompidas para alterar o jogo assim é garantido que duas partidas nunca sejam iguais cada jogador tem o próprio baralho que pode conceder ao time reforços bônus resistência a dano e mais quando souber o que vai enfrentar vai poder contra atacar as cartas corrompidas do diretor usando suas próprias as cartas ativas ficam no menu da tela depois de tirar as cartas do baralho e colocá-las na mão levante a cabeça e se prepare para detonar os contagiados quer partir direto para a ação selecione um baralho pré-definido ou vá criar o seu próprio escolha uma variedade de cartas que se adapta ao seu jogo médico combate corpo a corpo e tudo mais obtenha cartas de jogador no jogo ou em caixas de vendedor não importa o que faça tudo está nas cartas escolha com cuidado você só pode puxar as cartas na ordem que estão no baralho em cada refúgio inicial você pode puxar o número máximo de cartas lembre-se pensar no futuro é a base de uma boa estratégia resumindo use o baralho pré-definido então tá né tá aí o sucessor espiritual do é isso que precisa saber se for o líder tem uma série de decisões fundamentais que precisa tomar antes de começar os riscos são altos em cada rodada caso fracasse você e sua equipe podem continuar mas se fracassarem muitas vezes terão que recomeçar a rodada não desanime o fracasso não é o fim desse bloqueio de cartas e edite o baralho e depois volte contudo suas chances acabaram basta recomeçar no último ponto de partida alcance determinados refúgios para desbloquear um ponto de partida era um desafio maior aumente a dificuldade da rodada cada dificuldade apresenta desafios de obstáculos únicos perigos mortais ou o amigo encontro mais intenso são obstáculos que vai encontrar com aumento da dificuldade quanto mais difícil mas você e a equipe precisarão cooperar para sobreviver maior o risco maior a recompensa rodadas mais difíceis concedem mais pontos de suprimentos para desbloqueios não precisa passar por essa sozinha convide os seus amigos para participarem da campanha precisa descansar saia do jogo em um refúgio sem penalidades e termine em outra hora você toca o desafio de uma rodada pesadelo leve os amigos e não pare de matar até chegar ao fim da estrada agora faça o seu trabalho e começa a limpar as ruas e aí eu vou ver se entra alguém no meu time aqui recruta só recruta mesmo é criar a partida com as coisas que é ativo entra aí gente me ajuda aqui se quem pode entrar só um amigo meu eu tô lascado procurando por jogadores se demorar demais isso aqui pessoal eu dou um cortezinho aí no vídeo para vocês beleza vai será que achou a partida aqui walker chris vou ver vocês chris mãe ah há quanto tempo tava começando a achar que não viriam chega de caridade ray se quiser suprimentos vai ter que resolver suas encrencas com o philips eu não vou ser mais o soldado dele e devia fazer o mesmo qual é chris não me diga que ainda tá caindo nessa história especialmente depois do que houve com o jason não mete meu filho nisso olha você sabe o que eu penso do philips mas ele tem razão numa coisa isso é guerra o general ainda tá se atendo aos dias de glória não tem mais chefe para servir ou que me inspire olha eu entendo não não entende vamos sobreviver aqui reconstruir sobreviver não basta a gente tem que lutar não precisamos fazer nada quando foi a última vez que viu muitos contagiados juntos nossa senhora foi pro saco agora 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 O que diabos é isso? Nossa senhora, parece que o Hulk ia na cabeça. Deus, adoro segunda-feira. Não brinca. Deixa comigo. Nu. É por aqui. Está lá, Mr. Baby. Boas-vindas à equipe. Nu tem 300 atos aqui. Que beleza. Estou no ato 1 aqui. Vou querer isso lá. Vou querer aqui. Prática de recarga ofensiva, animal ferido, mortes, enquanto estiver com pouca vida, recupera um de vida, formada antibiótica, transforma o golpe de uma faca, serve como arma com parkour, fico, é um negócio desse trem aqui. Beleza, enquanto está carregando, deixa eu mostrar as configurações gráficas para vocês, pessoal. DirectX 12, modo tela chia sem bordas, resolução 2560x1080, que é o 2K, o PSK é desligado aqui, o Upscale, porque eu quero o desempenho real da placa, né? O Anti-Alice está no TA, Fidel Adfiz ativado, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu desativar isso, desfoco de movimento ativado, vocês viram que caiu ali a conexão, então eu não posso jogar online, vou ter que jogar offline, infelizmente. Esse grandão ali é brabo, ó, chegou mais gente aí, mais jogada. Deixa eu continuar aqui, estava mostrando para vocês os gráficos, desfoco de movimento ativado, aberração cromática ativada, esse aqui é FX desativado, que está vertical, V5 desativado para a gente ver o máximo de FPS que a gente consegue aqui, limite de FPS também desativado, qualidade eu coloquei no Ultra, nisso aí o pós-processamento fica no Ultra, texturas no Ultra, efeitos no Ultra, sombras no Ultra, e vegetação no Ultra, pessoal, HDR está desativado porque minha tela não tem HDR, como vocês podem ver, tudo no máximo aqui, que oferece... Vamos fazer uma pausa, gente, reavaliar a nossa situação, sobrevivemos ao colapso, vamos sobreviver agora. Rover 2, aqui é Rope 1, está na escuta, câmbio. Chegamos. Preciso de todos os sentidelas lá, viu, agora, entendido? Sim, senhor. Rope 1, desligo. Ir para casa, essa é tão maravilhosa. Tá bom, vamos embora, gente. Nossa, sério, o que é isso aqui? Ah, aquela parte lá do começo, né, que o povo vira churrasca ali, hein? O povo não usa o zumbi, maldito. Olha, o que é isso aqui? Tem esse, tem esse. Eu prefiro a arma, né? Só neném. A jornada será longa, melhor estocar. Com certeza. Só tem gente morta aqui nesse lugar, maldito. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante. A comprar, tem dinheiro não. É, mas tem zumbi de tudo quanto é lado. Esse colocou uns bot ali para me ajudar. Bot evangelo. Ah, que? Evangelo. Vambora então, gente. Chega de descanso, povo. Temos companhia. Nossa senhora. Golpear, interrompe sua recarga. Cuidado. Pegar o cão. É só atirar naquela... Aquela meleca do braço dele ali. Difícil é atirar certinho, né? Vem ali. Fuzil de assalto aqui. Fuzil de assalto aqui. Fuzil de assalto aqui. Poder de fogo, seis a mais. Precisão menos. Manuseio menos. Mobilidade menos. Beleza, né? Tudo é menos. Vambora, gente. Precisamos de uma vista privilegiada. Para ver o perigo. Tira aí, jaca. Tira aí, gente, também, velho. É só eu, não? Vai, tem tira amigo aqui. Bora lá. Tem alguma coisa muito grande vindo aqui, gente. Toma na jaca, maldito. Toma na jaca. ML! Tem alguma coisa ali travada ali dentro? Cuidado! Um detonador! Não! Ah, tá estragando a minha roupa! Atira, gente. Vocês ficam só olhando para os bichos. Viram isso? Cuidado aí! Vamos nessa! Só atirar no coraçãozinho dela aqui. Tem alguma coisa ali? É só matar ela. Até lá, gente. Tem alguma coisa ali? O detonador! Tá chegando! o que que é isso? merda desculpa Ray vamo nessa precisamos ir a andar o que que é isso? merda vamo nessa vamo no ca vamo no ca Ferrou a gente esse maldito Deixa eu ver essa porta ai Ae Ficou com saco a mãozinha Tem que ter um jeito de passar Deixa que eu dar um jeito Que beleza Atenção 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 Que barulho maldito que esses bichos fazem Que dinheiro Que dinheiro que é? Bala Que beleza Que beleza Eles vão voltar Vamos lá botes Nossa senhora Aqui joga a bomba Vamos lá Morreu Morreu Feio os mortos Nossa senhora Levanta Ajude Ajude Valeu Fico com isso. Beleza. O que você está atirando aí, meu filho? O que você está atirando aí? Vai carregando. Vai lá, dança. Dança, feioz. Rápido, vamos logo. Que é isso, gente? Pega a bala lá, gente, vocês precisam. Falta quebrando aqui. Está tendo uma rave muito louca aqui. Toma, na jaca. Toma, munição. Tem munição aqui. Ai, meu Deus do céu. Tomei dano de queda pra caramba aqui. Vamos passar a arada na aldeia. Não, não, não. O que é isso? Tirei em mim. Você também? Fique só. Me carregando. Toma. Munição aqui. 273. Tirei de ajuda aqui. Vem lá. Tirei morrer. Tirei do céu. Tirei. 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 Uh! Estamos todos sujos de sangue! Puta ferra em! Hum, a mochila ta ficando parecida com a casa da vovó tirando alguns gatos Tem alguém ainda por ai! Precisamos de ajuda! Encurralaram a gente! Estamos aqui! Graças a Deus! Estávamos achando que éramos os únicos! Precisamos de ajuda! Estamos presos no velho! Porra! Continuem no centro, vai ficar tudo bem! Meu pau ta quebrando! É lá vovó! Olha a minha cara aqui! Eu não vou! Vai carregar! Só não conta pra ninguém, senão vão querer também! Quase com zero! Nossa senhora! Eita! Puta ta vindo mais aqui que beleza! Minha espécie! Fico com isso! Aqui! Você está precisando de uma coisa. Um visor ali! Nossa senhora! Recarregando! Eu não estava preocupado. Quer dizer, talvez só um pouquinho no final. E vai ver só quando eu colocar as palas nessa arma de novo. Ae! Logo eu vou fazer isso de olho fechado. Não olhar vai ser uma linha. Vambora gente, vambora! Quem diria que os passarinhos malditos desses... Ei carinha, o que você está fazendo com o Mara logo ali? Fala pro saco! Uh! É da flecha? Não preciso disso! Não preciso disso! Não preciso disso! Eu nem sei do que se trata! Tá doidão, doidão. Na próxima vez, pega antes da gente sair. Entrando no local. Sem enxergar o inimigo. Fica difícil encher ele de bala. Que coisa vindo ai! O que é uma coisa vindo ai? Morre maldito! Tem que só ver que nada é essa? Tranquilo, eu tenho bastante. Eu acho. Morreu. Morreu nada! Não gosto do bebê, mas sempre tem bicho gostoso. Morre! Recobre! Recarregando! Tava precisando disso. Vamos lá, gente. Vamos lá. Por aqui! Para de se mexer. Eu não te abençoo pra isso, tá legal? Só na jaca. Duas jacas por uma. Quem botou isso na minha mochila? Gente do céu, como é que esse cara sobreviveu? Cadê? Merre, otário! Morre, otário! Cadê? Cadê a munição minha filha? Que que é isso? O bicho já pulou morrendo já, coitado. Vamos subir aqui gente, vamos subir aqui. Não tem jeito de subir ali, não vamos lá por cima mesmo. Opa, tem alguma coisa aqui. Aqui, ah o que? Toma chumbo aí, come chumbo. Nuk, tem de tudo fi. Tem de tudo aqui. Cacete, eles vão entrar aqui. Que que é esse doido ai gente? Fica arrumando ai meu fi. Pena que não tem ninguém online agora pessoal. Mas já deu pra vocês verem o desempenho ai do game no meu preset né? Rodou muito bem na minha opinião. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo deixem seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda se inscrevam. E se já são inscritos continuem seguindo o canal pois sempre vão surgir vídeos novos de Tertz, Unboxing, Plays, Tutorials e tudo mais relacionado à tecnologia pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho né? Pois sempre quando eu lançar um vídeo novo no canal vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente que eu lançar um vídeo novo no canal né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos ou façam. Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado um obrigado de verdade. Bom é isso pessoal até mais, tchau!